Santos André Kim, Paulo Chong e companheiros são conhecidos como os mártires coreanos, um grupo de cristãos que foram mortos por sua fé no século XIX, durante uma intensa perseguição na Coreia. O país, à época, era isolado e via o cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida e aos costumes tradicionais confucionistas. Santo André Kim Taegon foi o primeiro padre católico coreano. Nascido em 1821, em uma família cristã, ele foi batizado ainda jovem. Após sentir o chamado ao sacerdócio, viajou à China para estudar e foi ordenado padre em 1845. Ao retornar à Coreia para evangelizar seu povo, foi preso e torturado por espalhar o cristianismo. Foi martirizado em 1846, sendo decapitado aos 25 anos. Paulo Chong Azan era leigo, filho de outro mártir coreano. Paulo foi um importante catequista e tentou, por várias vezes, trazer missionários para a Coreia. Assim como André Kim, foi preso e torturado. Recusou-se a renunciar à fé e foi executado em 1839. Junto com esses dois santos, mais 101 mártires, incluindo leigos, homens, mulheres e crianças, também deram a vida pela fé. Eles enfrentaram grandes sofrimentos, mas se recusaram a abandonar o cristianismo. Foram canonizados pelo Papa João Paulo II em 1984, em uma cerimônia que destacou a coragem e a fé inabalável desse grupo de mártires que ajudou a estabelecer as raízes do cristianismo na Coreia. Esses mártires são celebrados no dia 20 de setembro, um dia de lembrança do sacrifício e da dedicação à fé cristã.